Por que as ações de empresas pequenas se valorizam muito mais do que as ações de empresas grandes? Por que as ações de países subdesenvolvidos se valorizam mais, na média, claro, pode ter casos pontuais, do que as ações de empresas em países maiores? Justamente porque os países subdesenvolvidos são menores, então tem mais espaço para crescimento. Os países desenvolvidos, eles já são maiores, as empresas já são maiores, elas já, como é que eu posso dizer, elas já vendem para uma grande parcela da população, seja daquele país, seja da população global, e o espaço para crescimento da maioria das empresas é bem menor. Então, como tem mais espaço para crescimento, uma economia pequena, um país subdesenvolvido como o Brasil, tem muito mais potencial de rentabilidade, é por isso que se valoriza mais. E fato é também que as ações são mais voláteis. O que é volatilidade? É mudança de preço. Quando as ações sobem aqui, elas sobem mais, quando elas caem, elas caem mais. Agora, isso não é um problema. Por que a volatilidade é maior? Porque a percepção da risco é maior. Pensa com os olhos do investidor estrangeiro. Poxa, eu vou investir nos Estados Unidos ou vou investir no Brasil? É bem diferente. Um país é desenvolvido, maior economia do mundo, o outro país é um país subdesenvolvido, um país emergente faz muito tempo, e a percepção de risco é maior. Então, no momento de uma crise, qual o dinheiro de onde que os investidores estrangeiros tiram mais rápido? Dos países subdesenvolvidos. Então, o impacto é maior. Quando vem o momento de calmaria, onde que eles veem mais potencial? Nos países subdesenvolvidos. E é por isso que eles correm para lá e o preço sobe mais. Então, tem mais volatilidade, tem mais mudança de preço, tá? Só que isso não é um problema. Não é um problema desde que você saiba lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Na verdade, isso vai te ajudar, inclusive, a potencializar a sua rentabilidade. Por quê? Independente do cenário, você vai estar lucrando em uma parte ou em outra parte dos seus investimentos. E usando as técnicas corretas, você consegue acelerar a tua rentabilidade no longo prazo, certo? Então, a gente vê que, poxa, isso acontece e não é simplesmente algo que aconteceu. É algo que faz sentido acontecer. Que tem lógica esse acontecimento. Então, é algo que eu posso confiar. Se eu te dissesse aqui, ações brasileiras subiram mais. Vamos investir em ações brasileiras? Pura balela. Por quê? Eu preciso tomar decisão com base em dado. Com base em racional. Com base em lógica. Não com base somente na história, certo? Então, história, grava isso. História sem racional, sem lógica, não vale absolutamente nada. Eu preciso extrair algo para eu conseguir replicar com o passar do tempo. Por que a maioria das pessoas, elas têm essa questão assim, querem investir em ações americanas? Por causa de uma miopia. Como assim por causa de uma miopia? Deixa eu te mostrar. Deixa eu voltar para o gráfico aqui. Vinícius, eu tenho que saber sobre gráficos para investir na bolsa? Não. Eu só estou te mostrando porque eu quero te provar o que eu estou te falando. Comigo não tem opinião, não tem conversinha. O que eu falo é baseado no que eu faço. O que eu faço é baseado em dados, em provas, em argumentos. Eu não sou maluco de colocar o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, em um negócio que alguém me falou que dá certo. Não. Eu vou muito profundo para entender como funciona, aí eu faço. E é só isso que eu falo. Mas olha só. Quando a gente olha o desempenho, o que eu estou te mostrando agora é uma outra linha amarela. Deixa eu tirar essas aqui para não influenciar. O que a maioria das pessoas olham na hora de olhar? Poxa, quanto que rendeu as ações americanas? Elas pegam grande, o maior período de tempo possível? Não. Elas pegam o quê? Esse tal de IVVB11, que é um ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimento que é negociado na bolsa, que é uma forma em que você pode investir em ações americanas. Nesse ETF IVVB11 aqui, você tem a valorização das ações americanas mais a valorização do dólar. Ou seja, a valorização de qualquer brasileiro na hora de investir em ações americanas. E o que as pessoas olham? Elas não pegam o histórico de maior prazo possível para conseguir fazer essa análise, essa comparação. O que elas fazem? Elas pegam só o IVVB11, que é o mais famoso, que é o mais conhecido. E quando a gente compara desde o início do IVVB11 com, até hoje, a gente vê, caraca, as ações americanas subiram 487% em média. Enquanto isso, as ações brasileiras subiram 127% em média. Olha que babaquice esses caras que ficam investindo só em ações brasileiras. Ações americanas é muito mais lucrativa. E aí, essas pessoas vão e entram fazendo uma análise, que elas poderiam fazer uma análise num prazo muito maior, com muito mais dado. Quanto mais dado eu tenho, melhor. Certo? Faz sentido? Então, com base nesse dado aqui, a gente consegue perceber o quê? Estes dados que eu acabei de te mostrar. Tá? Mas, voltando aqui, ó. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, ó. De 2013... Deixa eu ver aqui a data. De 2014 pra frente, realmente, as ações americanas sobem muito mais do que as ações brasileiras. Mas por que que isso aconteceu? Por que que existe essa miopia nos investidores? Porque aqui, ó, entre 2014 e 2016, a gente teve uma queda aqui, ó, nas ações de 30% aproximadamente. Enquanto as ações americanas subiram quase 100%. Por que que isso aconteceu? Nesse período aqui, ó, tava acontecendo a maior crise da história republicana brasileira. A maior crise que aconteceu no Brasil república. Enquanto lá nos Estados Unidos, o país tava em crescimento. Quando a gente pega, por exemplo, se eu for comparar o resultado das ações brasileiras e americanas, de 2016 pra frente, a gente vê que elas empatam em rentabilidade, ó, praticamente empatam em rentabilidade, tiveram a mesma rentabilidade. Só que quando a gente pega essa base em que Estados Unidos estavam crescendo e aqui o Brasil tava num momento de crise, a gente acaba enviesando essa análise. E aí a gente vê, nossa, sobe muito mais, quatro vezes mais do que as ações brasileiras. Quando, na verdade, se a gente aproximar aqui e pegar o período de crescimento do Brasil, a gente vê que isso aqui, ó, fica... vai depender muito do dia que eu pegar. Mas vai ficar praticamente essa mesma rentabilidade.